A Patrícia está acompanhando uma investigação da polícia, um falso delegado de polícia que teria aplicado o golpe a uma vítima em Aparecida de Goiânia. Esse pessoal, na verdade, lá do Rio Grande do Sul, estava aplicando o golpe do nude. O que é aquilo? Convence a pessoa a mandar uma foto ali, duas de uma suposta menor de idade, depois começa a extorquir. E há informação, Patrícia, de que uma das vítimas de Aparecida de Goiânia chegou a cometer suicídio diante da pressão para que pagasse a chantagem e a extorsão que o bandido estava fazendo. Boa tarde para você. Boa tarde, Aluares. Infelizmente, essa vítima acabou tirando a própria vida depois de levar um prejuízo de 20 mil reais. Quem vai dar os detalhes dessa operação para a gente que teve a parceria da polícia do Rio Grande do Sul também? Aqui é a delegada Luísa Veneranda, da DEIC. Delegada, boa tarde para a senhora. Explica para a gente como que esses bandidos agiam, quantas pessoas foram presas, como que era dado este golpe. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. Então, tão logo a polícia civil tomou conhecimento das circunstâncias do suicídio, nós começamos a investigar e ao analisar o celular da vítima, nós localizamos vários prints trocados entre a vítima, a mãe da suposta adolescente e os falsos delegados. E ficou muito claro que a vítima tinha caído no golpe do falso delegado, do nude e estava sendo extorquida. Então, essa vítima transferiu todo o dinheiro que tinha na poupança, chegou a fazer um empréstimo bancário, chegou a pegar dinheiro com colegas, com amigos. E, pasmem, mesmo assim, os bandidos continuavam a exigir mais dinheiro. Chegaram a exigir que a vítima pedisse as contas do trabalho para que o dinheiro da rescisão fosse utilizado no suposto tratamento da adolescente. E aí, naquele dia, no dia do suicídio, eles tinham dado como data final. Se a vítima não fizesse a transferência até as duas horas da tarde, uma equipe policial iria até o trabalho da vítima para cumprir o suposto mandado de prisão. Então, essa vítima coagida, não sabendo o que fazer, um homem casado, tinha família, evangélico. Então, com receio de toda essa exposição, acabou tomando essa decisão. Então, a partir dessas investigações, nós identificamos os beneficiários, verificamos que eles tinham passagens criminais e que um deles, inclusive, estava preso dentro do complexo prisional da cidade de Pelotas. Nós representamos pelas medidas cabíveis e, no final de semana, a gente executou os mandados de prisão, os mandados de busca e, inclusive, esse preso nós conseguimos encaminhar para o regime disciplinar diferenciado. Então, ele vai sair desse presídio estadual e vai para um presídio federal de segurança máxima. O que nós conseguimos identificar até o presente momento? Que vários presos também receberam transferências bancárias, isso a gente conseguiu identificar através da apreensão de aparelhos celulares que foram localizados no interior da cela. Então, muito provavelmente, essa é a primeira fase de diversas fases que vão combater, sim, a atuação dessa verdadeira organização criminosa. A polícia, a princípio, tem essa única vítima de aparecida, mas provavelmente outras também aqui de Goiás já podem ter caído neste golpe com essas pessoas lá do sul. Sim, muito provavelmente. Nós identificamos diversas transferências e, em um único dia, uma das beneficiárias econômicas recebeu mais de 30 transferências. Os valores somados davam mais de 20 mil reais. Então, assim, são vítimas do Brasil inteiro, né? Muitas pessoas, infelizmente, estão caindo nesse golpe. Então, o que sirva de alerta, né? Nenhuma autoridade policial vai entrar em contato com você para pedir que qualquer pagamento, né, de qualquer valor referente a tratamento, isso não existe, a polícia civil não trabalha dessa maneira. Então, se você, em algum momento, recebeu esse tipo de mensagem, é golpe, fique atento, procure a polícia civil que nós vamos tomar todas as providências. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Está aí o alerta, né, Luares? Infelizmente, esse golpe tem sido bastante aplicado. Eu conheço pessoas que já quase caíram nesse tipo de golpe e, na dúvida, não transfira nada e procura. Então, a polícia civil para tirar, para pegar as informações e fazer a denúncia também para que se abra uma investigação, Luares. Na verdade, Patrícia, eu tenho até uma última pergunta para a delegada, mas só para você entender, se você se identificar, foi vítima, né, ou uma tentativa para você procurar a polícia. Normalmente, homens casados, homens vão lá na internet, eles criam um perfil e colocam a foto de uma mulher nova, bem novinha, adolescente, uma foto lá e começam a conversar no direct das redes sociais com a vítima. Aí, se passando pela menina, manda fotos íntimas, foto da menina nua, de uma menina aparentemente menor de idade. Logo em seguida, entra em ação o que seria a mãe ou o pai daquela adolescente. Olha, você está mexendo com a minha filha, minha filha mandou foto, eu vou te denunciar, aquela coisa toda, mas eu posso te pagar, a gente pode evitar a polícia você me pagando isso. Quando a pessoa cai, né, cai e paga, ele fala, ah, é, então agora não tem mais como tirar dinheiro como pai e mãe, entra em ação o tal do delegado. Aí entra em ação o tal do delegado, fala, ah, tem uma investigação aqui, ó, você vai, a gente quer dinheiro também. Ou seja, a vítima acaba sendo extorquida pela, entre aspas, pais e depois pelo suposto delegado. Agora, nesse caso de Aparecida, Patrícia, a vítima já estava, a pessoa já estava morta, já tinha se matado por causa dessa pressão e eles ainda continuaram tentando obter vantagens na história também, né? Na verdade, foi até o último dia, né, Oluares, vou esclarecer aqui com a delegada, até o último dia de vida dessa pessoa, eles continuaram insistindo, a intenção era esgotá-lo mesmo ali e não tendo esse dinheiro mais para passar, ele acabou tirando a própria vida, foi isso, delegado? Foi isso. Na verdade, eles falaram que até aquele dia, às duas horas da tarde, se ele não fizesse a transferência bancária, uma equipe iria até o trabalho dele para cumprir o mandado de prisão. E assim, infelizmente, esses criminosos são tão inescrupulosos que eles chegaram à audácia de ligar para o celular da vítima, em diversos momentos, uma familiar da vítima atendeu o celular, falou que a vítima tinha se suicidado e os bandidos falaram a seguinte frase, então manda a certidão de óbito, né? Depois ficaram exigindo que a vítima, que os familiares mandassem a certidão de óbito e ficaram ameaçando e proferindo estigamentos. Então, assim, é uma coisa que não tem limite. Realmente, a gente precisa parar esses bandidos. Graças a Deus, dessa vez, eles foram pegos, né? O Loares vão pagar por esse crime. A gente espera que continuem aí presos, que não consigam agir de dentro da cadeia, que é o principal, né? O Loares, porque a gente sabe que lá de dentro eles ainda conseguem aplicar esse tipo de golpe. Parabéns aí à polícia. Obrigado, Patrícia. Fico alerta. Gente, tem um negócio, Patrícia, que a gente fala sempre. Gente, pessoas que praticam extorsão começam pedindo um real, dez reais, mil reais, dez mil, cem mil. Não vai parar nunca. Então, sim, alguém te pediu uma propina, alguém tentou te extorquir, me faz isso que eu faço aquilo, procura a polícia na hora. Procura a polícia na hora. Registre uma ocorrência pra você colocar um ponto final nessa história. Não continue alimentando os bandidos que praticam extorsão. Ah, eu vou divulgar uma foto sua nua se você não me dá isso. Então, faz o seguinte, meu amigo. Aí você pega a prova, vai lá na delegacia, vai lá na polícia, registra a ocorrência e ponto final na história. Obrigado, Patrícia. Obrigado e parabéns, doutora Luísa Veneranda, excelente delegada, trabalhando aí em mais um caso esclarecido pela polícia, né? Obrigado e parabéns, doutora Luísa.